Traimundo! Traimundo! Que que é? Já acabou tudo, vou embora pra casa! Eu não vou embora pra casa não! Pra onde você vai? Eu vou pra minha querida Bahia! Fazer o que? Vou pedir pra mãe menininha do cantoá tirar o seu do meu caminho! Agora e na hora de nossa morte, amém! Elucinata, Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos! Onde é que vai, irmão? Deixa eu falar com você! Ih, mulher! Para de me perseguir, mulher! Qualquer dia eu dou um tiro no ouvido e me mato! Isso mesmo, você mata e assim nós ficamos juntos outra vez! Deus me livre! Eu já dei graças a Deus você morrer pra mim ficar livre! Do jeito que você fala, parece que eu não sou boa mulher! Você não é mulher, mãe, né? Por quê? Sou homem? Ah, você não é homem nem mulher! Você agora é assombração! Olha, eu sei do que fizeram, Arnaldo! Ele está correndo perigo! Mas se você sabe, por que que não fala logo? Eles levaram ele lá pro lado do grotão! Vai logo, senão você não acha ele com vida! Dudu! Olha, Dudu! Vamos daqui! Vamos daqui! O que é isso? Que barulho é esse? Olha, eu preciso falar com o Dudu e é umas coisas muito sérias! Coisa séria, é? Não fique botando meu filho nas suas coisas sérias, viu? Ele precisa trabalhar! Mas ninguém vai atrapalhar! É um instante, se eu falo com ele, vai embora! Meu filho está dormindo e eu não vou acordar! Quem é que está dormindo, mãe? O que foi, Raimundo? Eu vim falar pra você que essa noite eu recebi o espírito da falecida e ela me contou que o Arnardo está preso lá no grotão! Você sabe onde é? Sei, pois ela me ensinou o caminho direitinho! Então vamos arranjar os companheiros e vamos embora! Dudu, onde vai? Você precisa trabalhar, rapaz! Raimundo! Não fique botando essas coisas de terreiro na cabeça de meu filho, viu? Como é que está o rapaz? Está dormindo! Está muito bom! Então vai acordar no inferno! Não 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 vai acordar no inferno! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos entrar nesse barraco, seis dois, espera aqui. Eu estou desarmado. Aponta essa porcaria aí, ô. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho melhor recolher o Libório, a esposa e os capangas, antes que sejam linchados pelos eleitores do Afonso. E também ter o anseio de ser alguma coisa nesta cidade que o povo tanto ama, mas que ele não merece, porque o prefeito desta cidade está aqui ao meu lado. A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que fugir por vários motivos. Você sempre foi tão valente e agora está com medo. Não é medo. Aqui não me resta mais nada. Isto é verdade. Perdemos até a nossa filha. Eu sempre te falava, para que é tanta maldade? Eu sabia que mais dia menos dia seríamos castigados. Sinais! 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 Sr. Liborium, sua vida está correndo perigo. E a responsabilidade é nossa. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É de manhã vou trabalhar.